Oi! Valeu! Presidente, boa tarde! Estamos aí com quase 200 pessoas, produtores rurais, profissionais da área. Queremos agradecer muito ao senhor, ao Portela, por proporcionar o senhor que está aqui conosco nesse evento. Queria que o senhor deixasse uma palavra para todos aqui. Nós estamos falando sobre melhoria de fazenda, melhoria de produtividade e a gente sabe que o senhor apoiou muito o agronegócio enquanto o senhor esteve na presidência da República. Bem, boa tarde a todos, Diego Abaia, nosso querido patrocinador do público. É uma satisfação falar com as entes, em especial com pessoas que trabalham de sol a sol, domingo a domingo, que depois de Deus, são o que garantam a comida em nossas vidas. Nos proporcionam a segurança alimentar e também, por que não dizer, a segurança alimentar de mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo. Sabemos o trabalho de vocês em máquinas, justamente. O Portela me ajudando lá, eu plantei 30 hectares de arroz, não foi fácil. Trabalhamos muito para perder o corpo. Então, assim, eu tenho uma experiência do que da dificuldade que é você plantar. Mas a iniciativa de vocês, o empenho, a dedicação, associado a tecnologias, que vem lá por trás, do governo METS ainda, do nosso depredado, Alisson Paulinelli, que está com uma questão de saúde bastante complicada em Minas Gerais. Mas o Brasil passou de importador de alimentos naquela época, para um dos maiores guardadores de alimentos do mundo. Ao longo do nosso governo, de fazer trabalhar com vocês, dando liberdade a vocês, afastando o MST daquela atividade tanóvada de linguagem de pregas, e, por trás, titulamos mais de 400 mil lotes pelo Brasil, assentamentos. Conseguimos que o porte de arma de fogo é expedido para toda a propriedade rural. Fomos negociar com a Rússia a não interrupção de fornecimento efetivamente para vocês. Junto com o Tarcísio, nós atacamos, saímos gargalo de escoamento da produção de vocês, por lá para o Norte, em cima, por exemplo, a Béria e o Peatreiro. Pessuscitamos, né? Damos um grande impulso para o modal ferroviário do Brasil. Ajudamos aí a desloronatizar os portos, como o evento, o Corpo do Mercado, dando a presidência, metendo milhões de reais por ano, entregando o fundo que tinha exigido a milhões de reais. tudo o que fizemos foi para fazer justiça com vocês, não foi de um favor da minha parte. Fazer justiça e reconhecimento ao trabalho de vocês. No momento aqui, a gente vive numa época bastante confesca, onde o certo passou a ser errado, o errado passou a ser o certo, mas vamos vencer nesse momento. Creio que no Brasil interesse alguém que esteja realmente antenado, ligado com todo o setor produtivo do Brasil. Alguém que tenha com bandeira, Deus, Pátria, Família, Liberdade, e também respeite muita propriedade privada. Vocês vivem uma insegurança no momento com esse fantasma do novo mar com o tempo ali. É impresionante. Quando eu estive na presidência, eles assuntos não entravam na hora do dia, mas pode deixar a presidência que eles voltaram ao dia para fazer insegurança para todos nós. Mas acreditamos em Deus, na força do próprio povo, no entendimento do medo, que neste momento, por manter a verdade, vai passar o dia. Eu só queria agradecer a todos vocês. Nos livros, 79, 30 e 81, passei por uma vez no Alamal, quando ia para Ponta Corã, por uma outra via, não aquela normal. Então, mas sempre lá atrás, eu não quero lembrar. Nos meus três anos, aí, nosso querido Mato do Mato do Mato do Mato do Sul, em especial, na terra do Portela, nosso primeiro suplente ao Senado, lembrar-se da nova minha querida irmã. Muito obrigado a todos vocês. Eu queria fazer uma pergunta, mas pronto, pessoal. Vou passar para o Carazé, que vai fazer uma pergunta para o senhor. Presidente, boa tarde, uma satisfação conversar com o senhor. Agradeci muito a sua presença aqui conosco. A pergunta que que não cala é sobre esses desmandos que nós estamos vivenciando no Brasil hoje, de toda a ordem, com a impressão de valores, de poderes. E gostaria de saber que orientação o senhor passa para aqueles que gostariam de lutar contra todos esses benefícios, contra tudo isso que vem acontecendo no nosso país. Eu não sei, eu tenho esse direito aqui, mas chegou um pouco truncada a mensagem. A questão de política, não abandone a política. Ao entanto, nós estamos marcando o sul, vamos nos candidatar, vereadores, prefeito, vice-prefeito, ou em nome, apoiar pessoas que têm o mesmo propósito nosso, que têm a mesma bandeira nossa. Não vamos criticar a política, vamos tomar a política pelas vias democráticas para que possamos realmente, através, bem baixo, o primeiro primeiro, que é o vereador, plantar bons nomes para que venha a Brasília pelas ruas que têm o meu mês, além de Deus no coração, a nossa bandeira a frente amarela. presidente, major centurião do corpo de bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, amigo do Portela, vim com ele para cá, e na verdade, eu não faço parte do grupo que está se reunindo e discutindo os trabalhos aqui, mas eu faço parte daqueles que dependem dele para sobreviver, eu e minha família. e eu gostaria de deixar para o senhor o seguinte, independente de qualquer acontecimento, o senhor é o nosso líder maior da direita e todo o povo